Bom dia a todos, de Vaini Nardi e Mauro Marques, Falta um Pássaro no Sul. As auroras da querência, Nunca mais serão iguais, Solução a dor intensa, Nos acordes dos cardeais, Já não cantam como outrora, Os sabiás nos laranjais, Nenhum pássaro agora, Gargareja os seus cristais, Já não faz mais ao casar, A gralha azul pela serra, A silêncio de cigarra, E decanário da terra, Talvez por isso esta dor, Neste silêncio de alcança, Falta um Pássaro cantor, Nas auroras da querência, A desencanto no canto, Solitário do tarrão, A calhandra por quebranto, Não cantou esta manhã, No salgueiro a rola chora, Vem, te vi, não te viu mais, Podia nascer lá fora, Sem quero, quero e pardais, Um vento aflito persiste, Em tecer nuvens no azul, A pampa desperta triste, Falta um Pássaro no sul, Talvez, talvez, Talvez por isso esta dor, Neste silêncio de ausência, Falta um Pássaro cantor, Nas auroras da querência, Talvez, 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 talvez por isso esta dor, Neste silêncio de ausência, Falta um Pássaro cantor, Nas auroras da querência, Obrigada, parabéns por isso esta dor, Neste silêncio de ausência, Obrigada. 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 Obrigada.